Essa é a história de quatro pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia fazer, mas ninguém fez. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. A Ação da Cidadania tenta mudar essa história, com a participação de bilhões de brasileiros. Esta série de programas vai mostrar o esforço desses cidadãos na luta contra a fome e a miséria. Junte-se a nós. Nosso primeiro convidado é Chico Buarque, que sempre diz presente quando convocado para essa e muitas outras batalhas. Chico, é uma alegria muito grande ter você aqui, porque eu acho que nós já nos encontramos em várias situações aqui no Rio e na história, né? Mas agora nós estamos diante de uma situação muito particular. Eu creio que o Brasil está aprendendo a encarar a sua realidade e a não ficar chorando, a dizer, bom, tem fome? Tem que combater a fome. Tem corrupção? Tem que anular eleições. Tem violência? Tem que encontrar uma forma de que polícia e comunidade possam se encontrar. Se a polícia está ruim, tem que mudar a polícia. Tem desemprego? Nós temos que nos confrontar com propostas de emprego. Então, de um lado, eu acho que nós estamos tendo essa abertura e, de outro lado, eu acho que está havendo um movimento muito rico de participação, de solidariedade, que a gente até pensava que já não existisse mais. Então, eu digo, bom, eu acho que você e vários outros representantes do mundo da cultura foram mais ou menos os padrinhos, os autores intelectuais dessa mudança. porque eu vejo o artista e o músico, o homem do teatro, do cinema, como aquele que produz esses valores, produz essas ideias. A gente chama até de produtor cultural, o cara que faz a produção cultural. Como é que você se sente dentro do Brasil? Porque você está sempre ligado aos temas quentes desse país. Pivete, criança de rua, pichote, não sei o quê. Até a banda, você começou com ela. Como é que você se sente nesse país? Nós todos, durante muito tempo, tivemos a participação atípica na política, os artistas, porque era a época de que você estava fora, né? A época do irmão, do Enfio, cantando a sua volta. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei para você foi o Enfio que levou um gravadorzinho para mandar uma fita para você em Montreal, em Toronto. Em Toronto. Em Toronto, estava lá. E, enfim, com a redemocratização, a normalização da vida política, os artistas tinham esse potencial que foi exercido durante o período da ditadura e ficou disponível esse potencial. E essa campanha veio a calhar, porque as pessoas perguntam muito. Sabe que agora viajei, estive lá em Franco, na Feira do Livro, o pessoal pergunta muito sobre a campanha, a campanha da fome, que eles falam, a campanha contra a miséria. E cobra também isso, né? Como é que o artista, o papel do artista na sociedade e tal, que eu costumo relativizar, achar que não é tão significativo quanto foi naquela época, mas continua sendo através de campanhas como essa. Nós participamos como pudemos, cantando, fazendo programas de televisão, jogando bola, né? Jogando bola. Eu queria, depois que você falasse sobre a fome de bola, né? Mas antes eu queria lembrar esse episódio de Toronto. Eu estava lá em casa, recebo um telefonema e do outro lado estava o Enfio. Aí ele falou assim, escuta aí, eu vou te mostrar aqui um presente do Chico. E aí você cantou, folhetim. É, porque eu tinha acabado de fazer a sua música, não era pra você. Não era pra você, cara, eu sentia isso no álcool, se acaso me fizerem. Mas enfim, eu ia dizer, canta qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa. Aí canta qualquer coisa. Eu falei, bom, tem essa música que eu fiz, eu acabei de fazer. E fiz a fitinha. E a Gal cantou, né? E a Gal gravou, pois é. Mas nessa fitinha fui eu que te mandei. Bom, pra nós que estávamos... 15 anos. 15 anos. Pra nós que estávamos fora, você não pode imaginar o que era isso, né? Quer dizer, era você receber uma espécie de lufada, assim, de esperança, de... É, a música tinha um pouco essa função meio de pôr no correio, né? Nessa época, né? De estabelecer um contato afetivo com quem estava fora. Tinha... O samba de Orlí. O samba de Orlí. O meu cara amigo, que eu escrevi uma carta que eu escrevi pro Boal, né? Porque ele me mandava a carta, porque o pessoal lá fora escreve mais do que quem está aqui, né? Nós tivemos um tempo, né? E aí eu não respondia, não respondia, estava em falta com ele e tal. E o Francis mostrou a música, falei, tá, vou aproveitar e fazer a letra, já cumpro a minha missão de parceiro do Francis e me manda a carta pro Boal. E foi assim que nasceu. É, tinha isso. Agora, eu acho, Chico, que nós temos um amadurecimento, eu tenho a impressão. A gente acumulou muita coisa, né? Quer dizer, eu vejo hoje muito mais tranquila a participação do artista do que no início. Quer dizer, você tinha que... Se chamava o artista sempre pra fazer o show, pra fazer a campanha, né? E na ação da cidadania a gente está dizendo o seguinte... Não, o negócio é o seguinte, pô. Você está produzindo, você está na campanha. Você já está integrado, não é uma coisa externa que vem, né? É, e ao mesmo tempo junta pessoas de todas as áreas, né? Esse fome de bola, por exemplo, é um exemplo disso, né? Fome de bola, é. Aí sim, porque pessoal de teatro, televisão, de música, e pessoal de música também que trabalham em áreas separadas, com o público mais ou menos distinto, normalmente seria difícil juntar essas pessoas num palco, né? Uhum. Mas no campo é mais fácil. No campo é mais fácil. E é bonito, sabe, esse lado aí também... É bonito você chegar no estádio e ver aquela fila de pessoas com sacola na mão, sabe? Porque o esquema é esse, né? Você tem um jogo e o ingresso é quilo de arroz, feijão, não sei o que. É, alimento não perecível. Ele chega naquela fila das pessoas, crianças e tudo. E é alegre, né? Quer dizer, é uma forma da... A gente se diverte em tudo que se diverte também. Aliás, eu notei que você nunca disse não aos pedidos que a gente fez. Mas sempre era uma coisa de que, pô, tem que ter um horário isso e aquilo. Agora, fome de bola, você está sempre disponível. Pois é, mas tem várias vantagens. Não tem ensaio, você pode errar, você pode entrar na rádio. E é isso. Eu estive perguntando, porque sabe que na Itália, eles têm uns cantores, têm uma nacionalia cantante. Eles fazem shows, eu ia dizendo, não são shows, jogos em grandes estádios. Aquele comunal de Turim, aqueles da Copa do Mundo, então enchem para ver os cantores jogando bola. Eu perguntei, nós vim calcular... Cantores contra jogadores ou cantores contra... Acho que jogam contra veteranos, armam jogos. Mas tem uma seleção, que é a nacionalia, que é a seleção de cantores. E aí eu estava conversando com o jornalista italiano e perguntei, mas como é que é? E o público e tal? É o mesmo público de futebol? Não, não tem nada a ver com futebol. É o público de show. São as moças que vão para ver a garotada de perto de fora, os ídolos e tal. Não é bem o meu caso, mas o nosso time tem... Olha, Checo, não sei se entrou modesto. O nosso time tem jovens bonitos e tal, e o futebol também não é de jogar bola. Por isso que você estava tão preocupado com o negócio das suas pernas ultimamente. Não sei se viu. É, eu vi. Você é bem preocupado com o negócio das pernas. É por causa do fogo de bola. Claro. Cuidado no meu material de trabalho. Nós voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco. Chico, terra e desemprego e migração, você fez com o Milton Sim da Terra, que é talvez um dos hinos mais incríveis que existe sobre essa realidade tão fantástica que o Brasil exibe. Quer dizer, de um lado, milhões de hectares de terra sem uso e milhões de pessoas na fome, na indigência. Nós estávamos pensando em fazer e vamos fazer no final do ano uma grande apresentação, tentando mudar o modo como se vê a terra. E uma das coisas que me guiou em pensar isso foi exatamente a forma como você e o Milton cantaram a terra. Quer dizer, porque sempre está ligado à violência, cerca, o coronel, o latifúndio e tal. Como é que você vê isso? A gente ouve falar disso há tanto tempo, da reforma agrária. Em 1964, uma das bandeiras do movimento militar era o combate ao comunismo e as reformas que seriam comunizantes, como a reforma agrária, as reformas de base. E eu acho que está na origem de tudo, se não achar não, a questão da terra. É uma espécie de... 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 Evidentemente, tem uma origem que está aí, né? Quer dizer, as pessoas se espantam com as dimensões do Brasil e os equilíbrios na distribuição da terra. É uma espécie de certidão no nascimento, né, Chico? Quer dizer, é por aí que nasceu o problema, né? Foi aí que nasceu. É, me parece evidente. E a gente ouve falar disso o tempo todo, em Inca, não sei o quê. E, na verdade, o problema só se agrava, né? Quer dizer, as pessoas estão vindo para a cidade, todo mundo sabe disso. Por falta de condição de subsistência no interior do país. E propriedades particulares também de países europeus, né? Tranquilo mesmo. E, às vezes, propriedades também de europeus, porque essa é outra coisa que perguntam muito afora e tal. Eu falei, bom, é um problema nosso, mas também a responsabilidade não é só nossa, né? São grandes empresas que possuem mundos de terra aí dentro, né? Você sabe que, na imagem que eu tenho hoje, de que a gente, ao invés de falar da reforma e da lei e da regra, etc., que a gente teria que falar mais da terra como um bem planetário, né? Quer dizer, a terra como uma coisa... é a vida, terra como vida, né? E, para que a gente pudesse conquistar o coração e o espírito das pessoas, né? E eu tenho uma esperança muito grande de que o mundo da cultura seja capaz de colocar de novo a terra no centro da vida, né? Mas não como uma bandeira antiga, né? Toda cheia de problemas, etc., mas como uma coisa nova, né? Exatamente, quando está ligada a alimento, né? A emprego. Porque as bandeiras se desgastam, as palavras se desgastam, mas o problema continua, né? Quer dizer, então falar de reforma e da lei hoje soa meio anacrônico. As pessoas dizem, você fez essa conversa outra vez. Mas, para o outro lado, há outras formas de abordar, que você está levantando bem. Outras coisas que eu tenho visto por aí. Outro dia eu vi um programa lá do... Posso falar do Jô Soares ou você? Aqui até o... como é que chama? Não é o antagonista, mas o competidor. Pois é, então estava lá essa senadora eleita pelo Acre agora, Marina. Marina. Marina ou Marina? Marina. Acho que é Marina. Marina Silva, né? É. Que coisa, né? Achei ela maravilhosa. E falando da questão do seringueiro, né? E, quer dizer, hoje em dia a questão da Amazônia, que se levanta muito da preservação, da floresta, da ecologia e tal, está tudo integrado, né? Quer dizer, o assentamento das pessoas ali sem... Quer dizer, o inimigo lá é o pasto, né? O boi, assentando os seringueiros lá e eles tendo a cultura de subsistência naquela terra sem depredar a floresta. Enfim, eu quero que você fale mais sobre esse projeto do Pé na Terra. O Pé na Terra é um projeto que nós estamos querendo, que é o seguinte, nós estamos com uma carta, que está aqui, que vou te dar, que é uma carta onde a gente fala da terra com esse espírito, né? E nós vamos transformar isso em cartões, em abaixo-assinado, etc., colher assinaturas das pessoas, do cidadão comum e corrente. E quando o novo presidente tomar posse, nós vamos recolher todas essas manifestações e levar ao próximo presidente e dizer, bom, vamos democratizar a terra de uma vez por todas ou não. E democratizar a terra, obviamente, não é você simplesmente desapropriar, tirar, enfim, não é aquela velha história. É simplesmente dar um sentido social, um sentido amplo à terra, um sentido de vida para a terra. E nós vamos usar muito na campanha o si da terra, como uma imagem disso. Agora, eu queria, antes de que a gente fosse chegando mais para o final, te falar, quer dizer, te perguntar a respeito dessa mobilização do mundo da cultura. Quer dizer, como é que você vê isso? Como é que nós poderíamos, por exemplo, daqui para frente, ampliar ainda mais a presença do mundo da cultura? Como é que você conhece esse mundo aí de dentro? Olha, você chamou e a gente está lá, né? Você sabe disso. O único problema nosso é a dispersão. Quer dizer, você... Acho que você tem sempre que estar estabelecendo uma meta, estabelecendo um prazo para mobilizar as pessoas. E acho que um pouquinho também expandir, porque ficou muito centrado no Rio de Janeiro. É, ficou... E o projeto como um todo, quer dizer, o projeto, a luta, o seu projeto, ele se espalhou, ele é nacional. É verdade que o Rio reúne mais artistas, pelo fato da televisão estar aqui e tal. A concentração é maior no Rio e São Paulo em seguida. Quer dizer, é mais difícil você mobilizar as pessoas lá de outras cidades do país. Mas eu acho que o artista está disponível. Está aberto, está disponível. Está mesmo. E está participando. É só estabelecer metas constantes. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer uma programação para a 95. Vamos. E eu queria... Você falou no Jô. No Jô, de modo geral, as pessoas vão dar um presente para ele. Você não trouxe nenhum presente para mim, mas eu tenho um presente aqui para você. Aqui é tudo o contrário. Entendeu? Claro. Quando eu faço assim com a mão, dá um barulho desgraçado em tudo quanto é lugar. Então, isso aqui é um livrinho que a gente fez com o charge do Enfio, da época de eleições. E esse livro, ele está sendo vendido e o resultado é para a ação da cidadania, para o combate à fome. Então, eu queria te passar esse... E quando você ainda vai votar de novo, você pode... É verdade. ...se preparar aí espiritualmente lendo o Enfio. Arena usará tri na campanha. Hã? Arena usará tri na campanha. Agora é tetra. Mas, Chico, eu queria te agradecer. É, eu que te agradeço. Sai no lucro. Nós vamos ter sempre aqui artistas, compositores, músicos, teatrólogos, pintores. Nós vamos ter sempre aqui esse pessoal que faz o mundo acontecer. E eu queria, como brasileiro, agradecer por tudo que você já fez e que o Brasil sabe pela democracia nesse país. Olha, eu que te agradeço. Eu e todos os brasileiros. Betinho, muito obrigado e boa sorte para o programa. E até quando você me chamar. Chamar de novo. Não se afobe, não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio Um fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios do ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber. Um amor que eu um dia deixei pra você. Um amor que eu um dia deixei pra você. Um amor que eu um dia deixei pra você. Um amor que eu um dia deixei pra você.